Há metas a partir da aquisição de UALC, foram 10 exames de, em poucos meses nós já estávamos com o aparelho completamente quitado. Sou fisioterapeuta Jasmar Miller, tenho 28 anos de formado, me despertava pela necessidade, pela curiosidade de crescer em busca de inovação em tecnologia. E de alguma forma me deparei com o UALC, porque nós fazíamos testes de caminhadas de 6 minutos para pacientes crônicos, para pacientes que faziam transplante de pulmão, pacientes crônicos pulmonares, cardíacos ou alguma outra doença metabórica. E o de UALC me despertou uma possibilidade de mensurar os nossos resultados de uma forma mais fidedigna e a possibilidade para outros pacientes, pacientes principalmente neurológicos e ortopédicos, além do que nós já fazíamos. As evidências de crescimento após a aquisição do aparelho foram muito grandes, tanto na parte científica quanto na parte também da rentabilidade financeira. Porque os exames nós passamos a ter um exame impresso com melhor resultado e passamos a poder adquirir um resultado econômico e financeiro com melhores condições. Há metas a partir da aquisição de UALC, foram 10 exames dia e em poucos meses nós já estávamos com o aparelho completamente quitado.